Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 350 de Bleach. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque a Orihimi está em perigo, né? O cara lá, ele falou o nome dele, mas eu ainda não peguei, então o cara lá da espada com marcador de caderno tá ameaçando, na verdade não ameaçando ela, ameaçando o discípulo dela e ela não quer deixar ele matar ou enfim... Como é que é a palavra que ele usou? É castigar, não é? O discípulo dele, então... Vamos ver o que vai acontecer aí, porque o Shad já sentiu, falou pro Itico, provavelmente os dois devem estar correndo lá agora, né? Pra tentar salvar a Orihimi, vamos ver tudo direitinho que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, Métodos e Meinscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, e também vídeos exclusivos para os membros. Tem a assinatura Patreon também, que eu sempre estou deixando no link na descrição e nos comentários fixados, onde lá você vai ter a semaninha adiantada, os vídeos exclusivos e tudo isso sem censura alguma, belezinha? Por fim, vai aparecer um QR Code aqui, que lá você pode mandar mensagem de texto, áudio ou inteligência artificial, que aí eu coloco você no próximo vídeo aqui comigo. Belezinha? Agora sim, depois de tudo isso, bora lá para o React. Eu sei, eu falo pra caramba, né? Tem que ter que fazer merchan, né? Caramba, ela não é o seu primeiro contato? Bom, o Riu está no hospital, não tem quem ajudar, vai ser vocês dois mesmos. Então você sabe onde o apartamento dela, né? Já foi lá, já, visitar ela, né? Parei, não é o momento, desculpa, perdão. Tem essa também. Nossa, na verdade, né? Ele pode fazer isso, eu vou gostar se ele fizer isso. Começar a usar termos clichê e tals. Porque ele gosta de livros e tal. Como é que é essa história aí? Palmado no popô? Um. Ela sabe o meu nome. Ah, tá, eu achei que ela tinha acertado. Bem, você se protege e reza. Quer atacar, você não vai conseguir, não. Ele... O que que aconteceu ali? Ele cortou ela pelo ombro? Quarto andar, então. Mano, o que que ele fez? Não, não tá com ferida física? Não, não, não. Como é isso? Não, não. Não, não, não. Ele fez alguma coisa, né? E aí, tu precisava no chão Ele apagou as memórias dela com forte? Tá, então ele pode cortar as pessoas e meio que, tipo, reescrever a história na cabeça dela, é isso? Eu tô me baseando por causa do livro, porque ele gosta de ler, então... E ele usou o termo clichê, né? Então, sei lá. Ou ela só tá me tendo louco, meu... Eu buguei, eu... Cap Bullshit Metendo louco Tá, peraí... Tá, peraí... Nossa, mandaram bem no... No som dele limpando a taça Tá bêbado? Tá bêbado? Joga um copo nela, só desorça, ou pega o gelo e... Aí, esse aqui que é o papazinho... Essa é o papazinho, por favor... Ah, melhor... Já já teve... Aí, eu quero... Ah, esse papazinho... Aí, o papazinho... Essa é a papazinho que eu tô com você... Eu tô com medo de ser... Você é que é a papazinho de ser... Ah, pô, olha... Eu não vou chamar do velho... Não... Ah, pô, do nada mudou pra sério, né? Ah, tá legal... Eu vou amigalar... Ah... 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 O que era aqui... Não estou apontando nada... Mas, mas, uma coisa assim... Que a gente realmente acha que a gente se viu... O Ítigo não é, trouxe... Ah... Depois de tudo que passaram... Um... Um... Du... 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 Porque ele usa o negócio verde, certo... E? Um marcador de caderno? Du... 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 Ah, então, tecnicamente eu acertei! Eu achava que o cara do livro tava com eles, o Tsukishina aí. Nossa! Ela tá recebendo muito tempo de tela, o que que ela tem? Ela vai sair no soco com alguém? E eu com o meu chefe. Eu baixei a filha de Azana. Que esse cara ganha, ela tá terminando. Calma aí! Tá, galera, espeta aqui. Eu não sei o que tá acontecendo com você. Mas fala de se eu preocupar comigo, tá? Eu não sou um dos seus colegas de paz, eu sou adulto. Eu sei irá. Eu tenho idade deficiente pra cuidar de mim. Não é necessidade de uma criança com você sem se preocupar. Então se não é uma coisa de jogador, anda logo e me fala. Você entendeu? Sai, você precisa avançar. Eu e o outro. Outra coisa que eu também acho que ela tem de diferente, tipo, ela não é só uma simples chefe, é que ela muda de roupa. Sim, você vai falar, ué, como assim muda de roupa? Sim, ela muda de roupa. Ela não tá com, tipo, ela não é uma personagem normal que se veste com a mãe ou, enfim, uma dona de casa. Ela tem aquela roupa que ela acha que usa um chapéu, não é? E a roupa dona de casa. E essa aí que ela tá usando. Que é uma roupa mais normal. Ah? Ele foi o fundador do nosso grupo. Ah? Nos unimos por um objectivo que foi, descartar os poderes de Fruiter e nos tornando humanos normais. O Tukishima foi destruído de uma forma de transcriver nossos poderes a um ser feio de alma substituto. Naturalmente, se tornou o Tukishima. As coisas estavam muito bem. Depois de anos de busca, finalmente encontramos um ser filho de alma substituto que concordou em absorver os poderes de várias vezes. Só que ele, o Tukishima, peremente, mudou de ideia. E meteu um umbral nele. O Tukishima Essa aí era a do que ele matou. Este é o Tukishima, você que vive de alma substituto. Eu não sei se nós somos verdadeiros atentos do Tukishima. Ele sempre foi muito do Tukishima graças aos pensamentos de transcrição. E, como eu disse, não teve uma coisa de início, Tukishima. Mas, por enquanto, de uma coisa tem quase certeza. Mas, até ano passado, o Tukishima vai tentar nos repetir de transferir nossos poderes para vocês que já assustinam o Tukishima. Todas as últimas ações que ele apoiam nessas teorias. Ele atapou o Uri e o Echima, então fez contato com o Uri e o Ninobe. Ele sabe o que está acontecendo. Ele conseguiu chamar sua atenção agora, abraçando seus amigos e famílias. O que ele fez? Eu tenho que fazer uma coisa. Eu não sei se ele é maior que o Uri. Não se arraste. Nós sabemos que o povo é um mês que ele assume. É hora de chegar às coisas. Sua próxima sensação de caminho não acontecerá em breve. E cada vez que o Uri não se deram morto. Como assim, quando ele estiver pronto. Provavelmente ele deve estar pronto agora. Conhecendo o Ichiro. É, foi isso. É o pai dele, não é? Ué. Por que você não quer falar com seu pai? Eu falaria. Urahara. Eu conheci pela voz. Vocês estão vendendo droga, cacete? É. A gente joga para os nossos. E para outro lugar. É. O 3. O 3. O 3. Tu não sente a pressão espiritual deles, mas eles provavelmente podem sentir alguma coisa nele. Ia ser muito da hora, tá? Eu ia gostar demais. O que, na verdade, eu acho, baseado em diálogos aqui, todos são vilões. Tipo, os que estão querendo dar o poder para o Ichigo. O cara do marcador de livro. Sim, eu vou usar o meu alô. Não. Eu não tenho certeza que eu comprei, mas como eu não vi? Não vi esse ângulo qualquer que eu tive de ver em mim. Meu Deus, Zoririmi. Você botou silicone, velho? Desculpa. O telefone dela é um hambúrguer. Agora que eu vi. Ele alterou a narrativa da sua cabeça. Acho que eu já sei o que aconteceu. Tudo, de tudo. Eu vou falar uma minha teoria no final. Vamos lá. Eu não tenho certeza que você sabia quem ele era. Olha isso aí. Toma cuidado, Chad. Eu tenho um presente. Os contêineros deles são mais os fatores do que parece. Vai, vai. Deixa eu ver. Dizem que tinha dois caras, não é? Ah, isso. Vocês lembram todos os mistérios ou de alguma coisa? Sim. Acho que é Tsukishima e Sushigawar. Acertou, pelo menos, o nome. Meu Deus. Você vai ser castigado. Eu demonstro seu título. Verso de Chihita. Você espirrou na cara dele, velho. Mas, Senhor, você não acha que eu devo fazer tudo? Você pode parar de se chamar de mim, o que ele diz? Ah, eu tive que passar. Mas, quando o senhor vai te superar, eu tenho mais justiça de apoiar e a prova que ele deveria ajudar a só assistir enquanto o senhor vai soar um trabalho. Como esse assunto, especificamente, eu me referia a origem. Eu deixei uma... Cala. Na minha cabeça está fazendo sentido tudo o que eu estou pensando, mas vamos ver. Na verdade, o nome dele não é Chihita e a sutura. É a sutura assado, não é? Chihita e a sutura assado. O que vocês estão dizendo? Chihita e a sutura assado. Você deve ficar pensando isso. Continua. O que você vai pensar isso? Grint? Eu vou continuar. Tá, vamos lá. Na minha cabeça, tá? Pelas histórias e coisas que já aconteceram em Bleach, coisas de traições e muda o roteiro aqui, muda o roteiro aqui, maldito Aizen, o que aconteceu? Esse cara, ele era do grupinho dos outros lá que estão tentando ajudar o It. Ele matou o outro seifeiro. E, pelo que eu entendi, o poder dele, né, da espada dele, ele altera a história dentro da cabeça das pessoas. Tipo, ela sabe que a Orihime sabe que ela foi atacada. Só que, tipo, na cabeça dela, ela é amiga dele. Tipo, ou seja, teve uma alteração de narrativa aí na cabeça dela, por causa do golpe. O cara que tava bêbado, que tava falando as coisas do político, falou assim, ah, ele matou todos do grupinho e tal. Ele não matou ninguém. Quer dizer, ele matou só o seifeiro. Esses aí que ele falou que, ah, ele atacou todo mundo e tal, são eles. Eles foram atacados. Eles tomaram o golpe. Entendeu? E aí ele alterou a narrativa na cabeça de todo mundo pra pensar, tipo, ah, ele é o vilão e nós vamos tentar ajudar o It. Mas, na verdade, tá todo mundo sendo manipulado por ele. Por causa do golpe dele. Do cara do marca texto, do marca livro. É que eu ainda não peguei o nome, gente. Perdão. Eu vou pegar o nome ainda. Pera aí. Então, assim, tá tudo sendo feito uma narrativa onde tá tudo misterioso. Mas, eu acho que tá todo mundo sendo manipulado aqui. Todo mundo. Todo mundo. Fatos que eu acho que podem ajudar nessa minha hipótese. Do nada, a Hulk é falando. Não, ele não se juntaria ao inimigo. Ou seja, quem que ele já tá junto? Dos caras. Só que os caras não sabem que eles são os inimigos. O único que sabe é o cara que tem a espada que faz todo esse lance. Provavelmente botaram na cabeça lá do... Do que tem lá, uma correntinha lá de X. Da Execution. Lembrei o nome da organização. Execution. O novo líder. Vamos colocar assim. O novo líder da Execution. Provavelmente, o cara do marcador de livro botou na cabeça desse novo líder que o pai e o Urahara são vilões. E aí, meio que deve ter programado pra falar pro Itico pro Itico ficar nessa dúvida. Ou seja, o Itico não sabe em quem confiar. Tá tudo muito louco aqui pra ele. Ele tá perdido porque ele precisa de poder. Ele precisa entender o que tá acontecendo. Tá todo mundo escondendo as coisas dele. Até o Shed tá escondendo as coisas dele. Então assim, tá tudo muito tipo... Caraca, mano. Mas eu acho que é isso. Tipo, tá todo mundo sendo manipulado por um cara do marcador de livro. Eles são vilões. Todos. Esses que usam os... Eu não vou lembrar o nome do poder deles. Todos são vilões. Todos. Todos. Só que eles não sabem disso. Tô louco, né? É a minha teoria. Isso tudo pode estar errado. Vocês podem estar rindo da minha cara agora. Mas é a minha teoria. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, pulou e até mais.